E a dica de segurança do dia de hoje é empilhadeira parada, o lugar do garfo é no chão, tá pessoal? Então toda vez que você estacionar, for em intervalo de trabalho, parou a empilhadeira, apoie os garfos no chão. Você evita que pessoas possam tropeçar, bater a cabeça, dependendo da altura do garfo. Então empilhadeira parada, garfo no chão, tá bom gente? Temos aqui alguns modelos, a gente procura exercitar isso aqui no nosso estoque também. Aí ó, máquina parada, garfo no chão, tá? É risco de acidente, o pessoal para a máquina às vezes no meio da operação e acaba deixando os garfos levantados. Então aqui mostrar para vocês, ó, máquina parada, lugar de garfo é apoiado no chão. Maior segurança para todos que transitam no meio das empilhadeiras. E a empilhadeira é isso aí, ela está no meio da operação, no meio da empresa, seja qual for o equipamento, você tem que tomar cuidado para que os garfos estejam apoiados no chão, tá pessoal? Assim, evitando acidente de trabalho com tropeção, aí ó, máquina parada, é garfo no chão. Tá bom turma? Lembra dessa dica aí? Parece simples, mas evita muitos acidentes de trabalho. Valeu?